Salve, salve, artista independente, estou aqui novamente, eu sou o Drake, um cantor, produtor musical e compositor. Segue no Drake's Music, lá eu converso sobre música em geral, e se você quiser avançar ainda mais de nível, avanço vocal pra aprender a cantar do zero ao avançado, produção musical em casa, produção no celular, drives vocais, entre outros, você pode olhar na descrição aí com calma. Fechou? Qualquer dúvida tem um whatsappzinho no site lá que você pode tirar dúvida diretamente comigo sobre os cursos. Então vamos aqui para Johnny Magrão vs JP Barreto. Cara, vocês pediram lá no Drake's Music, e eu não tinha visto isso aqui não, tá ligado? Então bora. Vai. Caralho, tá com sangue no sangue, Magrão. Caralho. Caralho. Faiano a voz, coitado. Eu também não entendi, velho. Eu ia falar, mano, ele vai começar com não entendi, porque eu também não entendi, velho. O que era bom contra o barretto MC, claro que eu tô correndo. Cê não entendeu, só tu fazendo o meu cor e cê não faz problemecer. Foi boa essa. Caralho. Pô, o magrão tá bem nessa, feio. O magrão tá bem, o Johnny não começou muito bem, não. 3, 2, 1. Ele correu pra plateia, achando que é sujeito homem. Caralho, cê é do Pamelo, tá copiando a estratégia do Johnny. Sério que agora eu tô no compromisso, eu corro atrás da vitória. Você corre atrás do prejuízo. Você que pensa, otário. Hoje você para no céu. O JP vai morrer. Pode mandar vir o Neo. Você tá ligado, mano, que eu sou eu, Johnny. E eu sou cruel. Na sua mente tá um só caminho, na sua mente. O Adelwell. O Adelwell. Na minha mente tá o Adelwell. O Adelwell, foda. O Adelwell, foda. É, sabendo como você nunca foi um poeta. Descendo pro povo pra puxar a vibe. Atitude de um falso profeta. Caralho, Barretão. Que isso, véi. Isso é do Barretta aí, ó. Pagou e ficou. Meu grupo, tá um grupo da hora, disputado. Os caras tão apelidando aí de grupo da morte, certo? Mas eu ganho a vida fazendo isso, então eu não vejo grupo da morte. Vejo um grupo bem disputado. Vejo um grupo competitivo. Grandes MCs. E é o show que cês querem, né, cuzão? Então é isso. É a Margedão. Poucas ideias. Pelo menos essa. Leif, ó. O Magrão tá com sangue no zóio. Ó, vai. Caralho, aí cutucou a ferida. Tá vendo? Como eu sou inteligente. É muito fácil pra isso na sua mente. Ah, coitado. Logo esse emocionado. Você é muito bom assim. Até porque seu maior auge é apanhar pra mim. Calma, tá emocionado? Só porque não tem um berno do seu lado. Mas o seu cú eu vou chutar. E se vai passar, passa o pão gritando. Mano, não dá, velho. O Johnny, velho. O cara manda rima muito engraçada. Dá pra fazer um compilado só de rima engraçada do Johnny, ó. Fica aí, diga aí. Vocês fazem compilado. Ninguém esquece essa batalha, né? O cara é pro Samuel e o Johnny. O cara é o maior auge e brincar com o adolescente. É isso mesmo, pai, o adolescente se defende. Pior que tudo é você, não só a mente. Ninguém ataque pra nós e fala isso aqui na frente. Muito bom. Quatro metros de suporte. Igual a sua dupla, você não é um cara forte. Tá vendo? Como você é comum. Tenta ajustar metade que a outra. Metade pra me dar um. Caralho, pesado, viado. Quem quer falar que sim, caô. É o mais do Pantão Tua que até o plurício abandonou. E você vai se puder, rapaz. Você vai falar o que se não tem o Prado pra carregar. Quando assim o Prado, quando assim o Perno. Esse é roubado, tá rimando menos. O Parreto não tem pai, né? Mas se o moleque é quarto, segura e abandonou. É, vale tudo, né, velho? Quando os caras estão batalhando, vale tudo. Tem raça não, mano. É deplorável como um entre-se que tem nível e chega nesse nem banco Pra poder ficar falando com agulho que não acontece aqui dentro Puxando o nome de terceiro Pra poder ganhar grito e ir pro terceiro Eu boto pra doente e rodo tudo café nesse verdadeiro Fica dentro do banheiro, cantando bonito e foi pra rua Vai falar da vida dos outros, correria, cruzou cada um tem a sua Então não leva a mão Vem aqui, eu tenho com o Mike na mão Puxar a minha palavra Que é o Adelão pra você e eu em mim com o Bordão Você inventa o Bordão? Só que opa nessa batida E rimando com o Tão Magrão Minha missão não é suicida Pai se eu não tenho um Bordão Nossa Mano, acho que eu já vi essa em algum compilado, véi Carai Nossa, véi Jota maçou isso aqui, mano Nossa, essa mudança Carai, véi Foda Você não tá buscando ver tudo o que aconteceu Ele é meu último Adel, eu respeito ao beat Depois do primeiro Adel, minha vida é sem limite Sua vida é sem limite Eu tô contra o sistema Você não tem limite Esse que é o seu problema De aparador do treino Aqui nessa batida Eu grito Acabei com a comida Caralho, é dessa batalha, véi Ah, que rima repetida Não me leva mal Esses caras vêm pra atirar Não sabe o que fazer Sua resposta é só gritar Minha resposta é gritar Porque eu sou o gritador E na minha quebrada Basta eu sou rimador Ele reclamou do ar Não sou compositor Até porque o Adel É muito inovador Caralho, véi Eu vi esse trecho em compilado Eu queria muito achar essa batalha, véi Lógico que é Vocês não tem limite Meu parceiro Adel Eu lancei a primeira vez E ficou zica Só que o ar do prêmio É o bagulho que o cara fez do que pode Você quer um lar pra você Vira um bigode, cara Eu sou o Detroit Não quero Detroit Por isso que agora eu mando no rap Amassando cachorro Caramelo no boom-bap Sabe meu gordão Aqui você se amarra Eu mato esse cuzão Usando barra sobre barra Caralho, baralho, baralho Caralho, essa batalha foi louca, hein, véi Barras e barras Olha, foi insana Insana JP JP Jota levou, né JP Jornos em 3, 2, 1 JP E barredo Massa, véi A dupla, né A dupla Cara, muito legal Mas eu achei que o Magrão Tava num dia bom, véi Tava num dia bom Foi massa, tá ligado Foi massa pra caralho É isso então Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau